Tidele Santos, a experiência de viver outdoor. O estilo de vida outdoor é mais que ambientar espaços ao ar livre. É criar conexões entre pessoas e ambientes, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, design inovador e trabalho manual. Só assim é possível explorar as infinitas possibilidades de uma vida leve e integrada. A Tidele nasceu em 1989 a partir do desejo de levar conforto às áreas de lazer. Sua história foi construída com as mãos, unindo tecnologia, materiais revolucionários e formas inovadoras a um processo artesanal, regida pela inovação e durabilidade. Atualmente, conta com uma ampla rede de lojas nas principais capitais brasileiras e, desde outubro de 2022, também em Santos. A Tidele une as referências culturais brasileiras ao trabalho de grandes designers para transformar a arte de fazer com as mãos em uma poderosa ferramenta de inclusão social. Tidele Santos é uma loja associada ao Clube Design Litoral Paulista.